Se você é meu Deus, Senhor, não muda nada na sua vida, continua, isso é uma pessoa anêmica espiritual, pálida, pecadora, que não resiste a tentação, que não resiste ao pecado, porque você está preso a um teus cias particular, o Jesus, agora eu pego a palavra de vocês, porque antes de ver o Senhor, a gente não dá conta de levar um tapa na cara com revolta na cintura, a gente só dá conta de levar um tapa na cara com revolta na cintura, a partir do momento que o velho, os velhos e as mulheres, o homem, pergunta só os homens, pergunta o pessoal que está do teu lado do pente, um tapa na cara com revolta na cintura, pergunta aí, pergunta, pergunta, ô Jesus, o velho já está falando, vai ser, o homem já acontece, para marcar a nossa vida, a gente vai entender a mão da aliança, o irmão doente também, a aliança, o irmão doente também, a aliança, o irmão doente também, a aliança,